Oba! E a gente continua ao vivasso. Sexta-feira já chegou, tá passando rápido demais, né gente? E ó, amanhã, cê sabia, dia 26 de agosto, é comemorado o Dia Internacional da Igualdade da Mulher. Parabéns pra gente. Será que a gente tem que comemorar? Será que não tem? Bom, esse dia marca momentos importantes de nós, mulheres, na busca por condições de igualdade entre os gêneros. Como, por exemplo, a conquista dos direitos na vida profissional e política. Porque há poucas décadas as mulheres não tinham direito nem ao voto, nem acesso à educação formal e o mercado de trabalho era hermético à presença feminina. O lugar da mulher na sociedade era visto exclusivamente pelo casamento e pela maternidade. A casa era o único espaço considerado legítimo para quem nascesse do sexo feminino. Bom, ainda existe muito sofrimento silencioso nos dias de hoje, mas a luta, gente, é incessante, né? Pode ser que ela demore um pouco aí, mas a esperança é que as gerações que vêm aí pela frente não se calem nunca diante de qualquer injustiça, por menor que ela seja, né? Bom, esse aí é o nosso tema de hoje, mas antes, e não o programa todo hoje, né? Que a gente vai conversar também sobre isso com ela, a nossa querida, amada e esperada de toda a sexta-feira, Cida Caranja, tá aqui comigo hoje. Tudo bom, Cidoca? Tudo ótimo, graças a Deus. Uma ótima sexta-feira pra você. Tá, muito obrigado, querida. Tá linda. Tá linda, toda florida. Ai, você acha? Gostei da sua blusa. É, essa blusa é de uma complexão de araçatuba. É, eu gostei, gostei, parabéns. Daqui a pouco a gente conversa sobre os eventos, então. Se Deus quiser, vambora. E vamos começar, vamos começar muito bem, ó, falando de graninha, fim de semana tá aí, mas ainda dá tempo de você concorrer aos prêmios do Saúde Cap, ó. Você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, no primeiro prêmio, tem um Fiat Mobi Easy. No segundo, outro Fiat Mobi Easy. No terceiro também, mais um Fiat Mobi Easy pra gente. No quarto prêmio, uma casa, gente, com um New Fiesta 1.6 na garagem. E tem ainda os giros da sorte, com 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece domingo agora, às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui no SBT Interior. E o certificado de contribuição pra você concorrer a tudo isso que eu falei, custa só 15 reais. É esse daqui e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Então, boa sorte pra você, concorre a tudo isso e ainda ajuda muita gente. Então, vamos bater papo que hoje é sexta-feira. Hoje tem novidade aqui em São José do Rio Preto, toda a região, porque as festas não param nunca, né, Cidoca? Não, não param. Eu acho que aqui, São José do Rio Preto, deve ser a cidade mais festeira do Brasil. Bom demais, né? É uma maravilha isso daqui. Se a gente quiser, tem festa todo dia. Todo dia e tem público pra todo mundo. Verdade. Quem gosta de sertanejo, tem. Quem gosta de rock, tem. Quem gosta de balada, tem. Quem gosta de barzinho, tem. É verdade. E onde você vai, tá tudo lotado. Tudo lotado. Graças a Deus. Aqui acho que não tem crise. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Tá tudo mundo bem, né? E você passou bem a semana? Tudo bem, graças a Deus, Cida. Tá chiquérrima também. Gostou? Olha só, Malice. Nossa, você tá parecendo uma adrinha de casamento hoje. Você viu que chiquérrima? Adoro as roupinhas de lá. Ah, da Malice? Da Malice. É, da Malice. Muito boa. Muito bom. Bom, o que que vai acontecer? Dia 30 de setembro é considerado um dos eventos beneficentes mais disputados da cidade, que é o churrascão sertanejo. Porque toda renda é pra entidade renascer. Então, as pessoas já se preparam, sabe? O negócio vai ser pra valer mesmo. Então, dia 30 de setembro, você acredita que eles começam a divulgar o evento, eles já tem patrocinador pra tudo. Eles não precisam nem ir atrás. Que bom. Nem a gente que sofre quando vai fazer um evento. Eu vou fazer um evento dia 11 de novembro, eu com o Marcinho Silveira, que vai ser o Boteco Society. Nossa, a gente tem que batalhar bastante pra conseguir. É, não é fácil não. Mas é porque não é beneficente. É, tem isso, né? Se fosse, as pessoas ajudam mesmo. Se fosse, as pessoas ajudam. É. Mas olha, nós vamos ter aqui a Sandy. Então. Amanhã. Então. Você vai lá ver? Não vou. Você sabe que a Sandy, eu tenho gostado de saber se ela tem... Tem tanta gente que ama, quem ama, ama, né? Ela tem um fã clube dela, né? Muito grande, muito grande. E ela tem uma voz belíssima, uma menina maravilhosa. Então vai ser lá no Vila Conte. E logo, logo lotou. Será que vai lotar? Ah, sim. Já me falaram que tá lotadão. É. E o precinho tá salgado. Pois é. Uhum. Então. O preço salgado é ótimo. Vai salgado que bacalhau. E para o dia 6 de setembro, nós teremos o show com a dupla Edson e Hudson. E o show será lá no Hotel Michelangelo. E eu tenho a impressão que esse show, porque faz muito tempo eles estiveram separados. Um deles teve problema de alcoolismo, uma série de coisas que ele ficou afastado. E isso sempre prejudica a dupla, né? Então, mas eles já voltaram, estão com tudo e vão estar aí no dia 6 de setembro lá no hotel. E o grupo Roupa Nova, eles se apresentam hoje, sabe aonde? Arassatuba. Oba! Vai ser lá no 4ª Avenida. Então, eu acho que também é um show que deve estar sendo muito aguardado lá pelos Arassatubenses, né? E o MC Livinho se apresenta no Automóvel Clube no dia 8 de setembro. Então, tá aí um show também que deve ser legal. E a dupla, Léo e Rafael, porque cada hora, menina, aparece uma dupla sertaneja. Eu não sei. Toda hora vem alguém e me procura. Ai, Cida, projeta a minha dupla. Como é que... Então, eu acho que a dupla já é conhecida. Não, tô começando, não tem nem CD ainda. Então, e todo mundo começa um dia, né? É, eu acho que a gente... Eu incentivo muito, tá? Eu procuro ajudar todos que vêm, que me procuram, eu procuro ajudar. Mas eu acho que... Mas são muitos, né? Nossa, eu não sei se eu vou... A gente também recebe muita coisa aqui. Aqui, principalmente, né? Não tem como pôr todo mundo no ar, né? É, mas assim é legal. E eles... Essa dupla, que é o Léo e o Rafael, se apresentam no dia 6 de setembro lá em Votuporanga, na Ilha do Pescador. Então, é outra dupla nova. Muito bem. E a Simone e a Simone e a Simone serão atrações de um show que vai acontecer dia 23 de setembro lá no Recinto de Exposições aqui de Rio Preto. Essa dupla... Aliás, você tava falando do tema hoje de igualdade. A mulherada também tá entrando no sertanejo, tá entrando com tudo, hein? Forte, né? Forte. E faz sucesso, né? Isso, só sucesso. Arrebentam, arrebentam. É, e a gente tem visto aí na mídia outras mulheres aparecendo também, excelentes. Muito bom. Eu acho que foi uma prova muito bacana das mulheres estarem enfrentando essa almarada aí. É verdade. Sobem no palco com uma força, né, Cida? Exatamente. Dá um show mesmo, né? Show, show. E teremos amanhã o Festival Folclórico da RBV e o evento será no Teatro Paulo Moura. Boa. Boa. É. E o MEC Dia Feliz, que ajuda as crianças com câncer, doente com câncer, acontece amanhã em todos os restaurantes McDonald's do Brasil. Então, tá aí uma boa. E o humorista Renato Albani se apresenta nesse sábado com o seu show O Melhor Trabalho do Mundo e o evento será no Teatro Municipal Humberto Sinibal de Neto. Agora, vamos lá para as fotos? Vamos, vamos, vamos. A parte que eu mais gosto. Então, aí é a Cidinha de Agostinho, que lançou recentemente seu livro, mas isso foi num evento das mulheres escritoras. E essas fotos que estão aparecendo hoje são todas do Arnaldinho Mousse. Arnaldinho tem caprichado, é. Você conhece essa terapeuta? Não, não. É muito boa. É, bom saber. Aí tá mais um evento também, um evento fashion que aconteceu dias atrás lá no Rio Preto Shopping. Pode passar. Então, mais, aí, tá aí as mulheres escritoras, tá aí a Elma Bassan, Sueli Kaiser, essa mulherada maravilhosa, adoro essas três. Beijo pra vocês. Olha, que fotos boas. Foto linda, né? Boas as fotos. Arnaldo arrasa. Aí também é outro evento que teve aí na cidade, mulherada tá arrasando. Aliás, eu sou o maior incentivador das mulheres. Também é um evento fashion que teve lá no Rio Preto Shopping e foi também muito legal. E a gente tá sempre divulgando isso porque a mulherada gosta e os homens também, porque antigamente você via coluna social que os homens não gostavam muito de aparecer. É engraçado, né? É mesmo, Silvia. É, mas eu sou colunista há quase 40 anos. E as mulheres que gostavam mais, hoje não. Hoje o homem também tá tão vaidoso quanto as mulheres. E eu ia te perguntar justamente o contrário. É. Se antigamente na coluna social a mulher só aparecia do lado do homem pra acompanhar, então não. Não. Hoje a mulherada, a mulherada tá, eu acho que tá no auge, né? Acho que é... Elas se encontram. E antes elas também apareciam, então? Elas não eram só coadjuvantes? Não. Não. Mas elas apareciam menos. Tá. Elas sempre mais junto com eles. E eles mesmo não gostavam de aparecer. Olha aí. Tá vendo? Cozado, né? E falando em mulheres incríveis, Cida, deixa eu dar um recadinho de uma mulher incrível, que eu chamo de Bel Maravilha, que é uma amiga minha maravilhosa. Olha que legal, gente. O projeto que ela tá encabeçando aí, pelo segundo ano consecutivo, será realizado através do movimento Outubro Rosa Rio Preto, o projeto Vida Nova, pra auxiliar pessoas a pararem de fumar. Então você aí, olha, que quer parar de uma vez por todas, ou então quer ajudar um amigo, um parente, são sessões de coaching em grupo. Muito legal, gente. Poucas pessoas no grupo, tá? O projeto é organizado e coordenado pelo coaching Diego Narvais e também por essa minha querida amiga, psicóloga e psico-oncologista e coach Abel Garcia. As inscrições vão até dia 30, então tem que correr e o custo é um custo voluntário no valor de R$ 25,00 só utilizado pro custo do material das sessões, tá? As inscrições nesse telefone que estão aqui, ó, é o 1799122 4034. 1799122 4034, você fala com o Diego. Anota direitinho esse telefone aqui, liga pro Diego, se informa direitinho onde serão, serão em várias paróquias aqui, tá bom? Esse curso, vale a pena sim, é muito forte, muito legal. Então se você conhece alguém que quer parar de fumar ou você quer parar de fumar, vai lá porque vale a pena. Uma boa dica, né? Olha... Bel, um beijo pra você e parabéns. É, eu acho que é uma notícia maravilhosa essa que você tá passando aí pras pessoas. Eu fumei durante 21 anos, a única coisa que eu arrependi na minha vida foi ter fumado. Tá vendo? É, foi, era gostoso, era, não, isso você não sabe, o mal que faz. Então eu acho que realmente quem quer parar deve abraçar essa causa. É isso aí, tem gente lá forte. Parabéns a Bel Garcia por essa iniciativa, né? Tem gente forte aí querendo ajudar você que tá em casa, então aproveite. E aí no dia 1º de setembro, além do jantar da CIRP, que vai ser um jantar, já é famoso na cidade, nós teremos um aniversário, um jantar muito bacana, que é do reitor, aniversário do reitor da Unirp, o doutor Halinha Tic, Júnior, vai ter uma festona lá no buffet do Félix Petrole, eu vou estar lá nos dois eventos, eu não sei como é que eu vou dar conta, mas é o que eu vou ter que ir, eu vou ter que ir. E o Marcelo Bonato vai ministrar nos dias 2 e 3 de setembro o curso de cerveja artesanal. Opa! Que agora tá super na moda, né? É, delícia, né? É. Eu tinha vontade até de aprender, isso que é muito fácil, sabia? É, né? É. Vamos ver se eu aprendo. Aí eu vou testar na sua casa. Cida cervejeira? Você faz, eu tomo. Já pensou nas duas lutas, você toma cerveja? Pois é, e de 4 a 7 de outubro nós teremos a festa do pião na cidade de Paraíso. E vão ter muitos shows, e o Marquinho Guerra, o Fidume Jeca e outras atrações vão estar lá, em Paraíso. Que é uma boa dica pra quem é chegado numa festa do pião. Muito bem. Porque as festas do pião vão até, eu acredito que até outubro tem festa do pião. Caramba! Aí depois novembro já a coisa já dá uma parada. Dá aquela paradinha, né? Já começam a falar no Natal, né? É Natal. Ah, meu Deus. Pois é, mas olha, eu tô realmente muito feliz com o retorno que eu tô tendo aqui no SBT. Graças a Deus. As pessoas sempre falam, olha Cida, eu não deixo de assistir, acho legal. Então manda recado pra Miriam, porque é ela que comanda o programa. É, mas eu recebo muito. Não, imagina, mas eu recebo muito. Só vejo sexta-feira por causa da Cida, por causa da Cida, por causa da Cida. É uma delícia te ter aqui. Hoje você fica o programa todo, né Cida? Eu vou ficar. Muito bem, porque eu quero conversar com você sobre a igualdade da mulher. Por favor, me dê essa honra. Quero falar da revista Chique. Olha que chique, gente. Está há mais de dez anos no mercado editorial de Presidente Prudente. Ela tem circulação semanal, gente. Toda semana, hein? E é 100% entretenimento. Vamos dar uma olhada no que tem nela essa semana aqui, ó. Aqui na capa você já está vendo. Estão Edmar Ferreira, Marco Silva e Antônio João da Cicobi, mostrando que a união faz a força. Vamos dar uma espiada na matéria aqui. Você sabe que eu tenho duas mãos esquerdas, né? É difícil abrir a revista e mostrar aqui junto, mas a gente vai conseguir. Na matéria eles falam o que é a Cicobi e também os benefícios de ser um cooperado. Olha que matéria super interessante para você se manter sempre bem informado também. E claro, depois a gente tem sempre a coluna Business da Jussara Bressanin. Está aqui, nossa querida Jussara, mostrando quem se destaca em toda a região, quem são os tops. Aí para você que gosta de ver tudo, tudo, tudo que está acontecendo. Agora, para você que gosta de moda, também vai encontrar aqui. Olha só, show, hein? Essa daqui é a coluna, uma das que eu mais gosto, com a Maúcha. Para a gente se inspirar toda semana também. Agora, para a dica de viagem, a gente vai embarcar. Eu adorei essa semana que está show, Cida. Está bonita a revista. Muito bonita. Porque é uma matéria muito interessante. Na dica de viagem a gente vai embarcar com a Natália Ferro. Ela é uma prudentina, mas ela é comissária de bordo. E ela está comemorando aqui, olha, contando o giro que ela dá pelo mundo. Muito bacana, viu? Contando um pouco de todas as viagens que ela fez. E claro que a gente gosta de comida boa e tem a dica de gastronomia também aqui na revista Chique. Olha que bacana, José Eduardo Pinheiro. E ele está contando aqui quais são os lugares preferidos, onde ele gosta de comer e beber muito bem em toda a região. E aqui no finalzinho da revista, eu achei super legal também, tem os aniversariantes do mês. Eu fiz aniversário esse mês e aqui tem todos os meus amigos que também fizeram aniversário esse mês. Aqui, olha, que estão cantando parabéns a você. Ahá, muito bem. Inclusive, aqui, olha, a minha amiga Alessandra do Vale está aqui, olha. Ahá. Vou mandar um beijinho para ela. Está aqui também. A Alessandra fez aniversário junto comigo, inclusive no mesmo dia, né? No mesmo dia. Um beijo para você, Alê, e para todo mundo que fez aniversário aí nesse mês. Então, tudo isso e muito mais na revista Chique desta semana. Aqui, olha. Ok? Aproveitem. Se dó, que a gente já continua conversando. Vou dar um recadinho ali, já volto, tá bom? Ó, se você pudesse escolher, gente, ter uma semaninha de férias ou então um mês inteiro de férias, o que você vai escolher? Um mês todo, né? Quem é que não gosta? Então, algumas escolhas na vida da gente são óbvias. Ó, oi para você. É, como escolher a nova oferta do Oi Livre, gente? Você tem 2,5 giga de internet e 450 minutos para qualquer operadora no Brasil usando o 31. E ainda pode usar o mês inteiro, viu? Tudo isso por apenas 14 reais. É, não é uma semana não, é o mês todo. Você nunca teve tão pouco, tanto por tão pouco. E ainda pode trocar os minutos por internet e internet por minuto sempre que você precisar. É só você usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais, se você não usar tudo, você pode acumular para usar depois. Basta fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como você errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais acessando o site oi.com.br barra pré-pago. Aproveite, tá bom? E ó, no próximo bloco, mulheres super interessantes vão conversar com a gente a respeito do Dia Internacional da Igualdade da Mulher, tá bom? Um bate-papo bacana após o nosso intervalo. Não sai daí, eu já volto. Meio dia e 37, voltamos ao vivo direto de São José do Rio Preto. E agora a gente vai dar uma voltinha pelo Shopping Iguatemi. Que delícia, né? Que tal conhecer as novidades da loja Swarovski? Vamos lá agora! A Swarovski, exclusiva Iguatemi, Rio Preto, é multifacetada, assim como seu cristal. Tudo na loja está centralizado sobre um compromisso claro, proporcionar às mulheres a medida perfeita de brilho todos os dias. A loja é linda, né? Fala a verdade, fica no segundo piso do Shopping Iguatemi e com certeza eles estão esperando a sua visita por lá. Dê uma passadinha que eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? E olha, gente, falando nisso, né? Falando em coisas lindas, eu quero mostrar pra você esse conjuntinho aqui que eu tô usando hoje. Olha, Fernanda Mazieiro Semi Joias tá aqui comigo todos os dias no SBT e Você. E eu quero que você acesse, vai lá no Insta deles, arroba Fernanda Mazieiro Semi Joias. Dá uma passadinha por lá que com certeza você vai adorar. É uma peça mais linda que a outra e eles entregam em todo o Brasil, tá bom? Então aproveite. Agora vamos lá, vamos começar o programa de hoje falando sobre o dia de amanhã, dia 26 de agosto, é o Dia Internacional da Igualdade da Mulher. E as minhas convidadas já estão aqui, Natúcia Cristina, empresária, e a Paula Nazaré, também é empresária. E junto com a Cida Caran, a gente vai bater um papinho sobre isso. Como é que será que tá a igualdade feminina nesse ano, nos tempos de hoje? Tudo bom, Natúcia? Tudo bem. Bem-vinda, querida. Obrigada. Tudo bom, Cida? Bem-vinda, querida. Tudo bom, Paula? Tudo ótimo. Muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. É um dia muito importante, como eu falei no comecinho do programa, né? A luta continua, tem um monte aí de mulher sofrendo silenciosamente ainda dentro de casa, mas oito anos, se eu não me engano, da Lei Maria da Penha em vigor, mas muita coisa mudou, mas muita coisa ainda não mudou, né? Infelizmente a gente vê ainda muitas notícias tristes de mulheres sendo assassinadas por maridos que não aceitam o fim do casamento, o fim do namoro, estupros acontecendo a cada minuto, mulheres com medo de andar na rua. Então, quer dizer, a gente fala em igualdade, mas às vezes não tem muito o que ser comemorado no dia de amanhã. Mas a gente tem que comemorar a luta de todos os dias que ainda, graças a Deus, existe, né? Então, essa luta que eu acho que tem que continuar todos os dias e rezar para que a próxima geração, como eu falei no começo do programa, não se cale, né? E que a cada pequena injustiça ela seja declarada, né? E vocês estão aqui para isso, porque vocês são mulheres fortes, guerreiras, empresárias, lindas, maravilhosas, e estão aqui para falar para a gente a opinião de vocês a respeito dessa igualdade. E a Cida está aqui, porque eu quero saber o seguinte, Cida, você, quando era adolescente para hoje, como é que você enxerga essa igualdade da mulher? Você acha que as coisas mudaram bastante para melhor ou para pior? Não, mudaram para melhor, graças a Deus. Ainda não atingimos aquilo que a gente sonha atingir, mas já cresceu muito. Eu acho que os tempos são outros hoje. Eu me lembro, na época que eu era adolescente, a gente só ouvia falar, ah, a mulher, o lugar da mulher é na cozinha, sabe? Hoje não. Hoje a mulher vai na cozinha quando ela quer, entendeu? Então, os tempos mudaram. Eu acho que ainda falta muita coisa para a gente chegar ao que a gente sonha em chegar. Mas acho que já avançou bastante. Já avançou bastante. E, Paula, você como empresária, você tem a sua empresa e você também, pelo que conversou com a gente, você cuida do RH da empresa. Exato. E na tua empresa tem mais mulheres do que homens. Por que isso aconteceu lá? Foi natural? Foi natural. Nunca foi uma estratégia da clínica em contratar mulheres, mas sempre nas entrevistas eram... Eu sempre amei o poder que a mulher tem dentro dela, a autonomia que a mulher busca. Então, hoje, 99% da equipe do nosso time é composto por mulheres. E o que você sente que falta ou que sobra na hora de se trabalhar com mulher? Você sente que ela ainda se encolhe em determinados momentos? Ainda falta um pouco de... A gente fala tanto do empoderamento, mas você acha que isso na prática ainda falta alguma coisa? Falta. O quê? A autoconfiança da mulher, ela oscila dependendo do ambiente em que ela está inserida. Então, ela trabalhar essa autoconfiança e saber que tudo depende só dela. A nossa equipe, eu falo muito para as meninas, porque a gente escuta muito os desafios de casa, muitas têm filhos. E eu falo para elas, assim, assumir a responsabilidade e buscar sempre o que elas querem. Então, é um trabalho diário, é um trabalho constante, né? De se empoderar, de saber que tudo só depende de mim para fazer acontecer. Entendi. E isso que você falou eu acho importantíssimo, porque é exatamente a autoconfiança. Isso ainda não está instalado em todas as mulheres. E talvez isso aconteça de umas se destacarem mais do que as outras. Umas exercerem cargos de confiança e outras não. Umas ainda apanharem dos maridos e outras não. Umas aceitarem quietas e outras não. Natúcia, ela falou um negócio legal. Filhos, casa, conciliar tudo isso e ainda chegar lá e ser porreta no trabalho, né? Você trabalha com crianças na sua escolinha, né? Sim. Então, você uniu a sua maternidade com o seu trabalho, com tudo que você quis fazer. Você também, você conseguiu ser porreta, né? Conseguiu unir tudo e ser feliz, tanto profissionalmente quanto sendo mãe, né? Exercendo as duas funções do jeito que você sempre sonhou. Como instalar isso numa mulher? Como você gerou isso dentro de você? Isso sempre existiu ou você teve que fazer um trabalho dentro de você? Sim, olha, você sabe que o trabalho maior foi também sobre o que ela disse, se autoconhecer. Então, a partir do momento em que a gente se autoconhece, você acaba entendendo qual é o teu pulso de vida, né? Qual é o lugar onde eu mais me realizo pessoalmente e profissionalmente? E a minha área sempre foi essa da educação. Mas eu entendi que eu podia realizar mais ainda, né? Realizar um projeto maior, beneficiando os meus filhos, claro, como você já sabe. Mas para além deles, é um projeto que também me realiza demais. Então, administrar, gerenciar esse processo todo educativo é sensacional, né? E você acha que lá com as suas funcionárias, elas veem você como um exemplo? Quando você conciliou tudo isso, elas olham para você e falam, Puxa, se ela conseguiu, eu também vou conseguir? Sim, justamente esse é um ponto muito importante. Assim, você servir de inspiração, né? Para pessoas que estão também em fase de formação. Eu trabalho com muitas meninas que estão ainda estudando, fazendo a pedagogia. E podem se espelhar, né? Dizer, olha, uma profissão que é pouco valorizada, que é a profissão de professor, pode realmente me dar uma satisfação pessoal grande e profissional também. Então, com certeza, a gente tem essa responsabilidade também de espelhar para outras mulheres que podem se inspirar, né? E, Cida, você é a inspiração, Cida, aqui em São José do Rio Preto e do Rio de Janeiro. Não, mas você sabe que você falou uma coisa, negócio da mulher que apanha de marido. Hoje eu tenho muitas conhecidas que estão frequentando academias e aprendendo a lutar. É, estão lutando. Elas não querem nem saber. Então, quer dizer que hoje a mulher, o passo que ela está dando é muito grande, é importante. Eu acho que tem que continuar assim. E eu... Para revidar, para se proteger. Não, eu acho que para se proteger principalmente. E se precisar revidar, também eu acho legal. Então, para eles se colocarem no lugar deles. E nós, o nosso. A mulher, gente, tem um papel importantíssimo da sociedade, do Brasil, do mundo. A mulher, ela que... Quem que põe os filhos no mundo? Não somos nós? Ah, para. E no trabalho também, né, gente? Porque... Eu trabalho para muitos homens. Você quer saber? Porque eu vejo algum homem desocupado, eu fico o pé da vida. Entendeu? Porque eu vejo o tanto que eu trabalho e as pessoas... Como é que você consegue as coisas? Eu consigo com trabalho, não é? E vejo aqueles homens desocupados, as mulheres sustentando os homens. Agora, o que eu estou achando legal ultimamente, que eu tenho visto aí, que me chama atenção, é o casal que a mulher ocupa... Eu vou citar esse caso. Ela ocupa um cargo importante numa agência bancária. O marido não conseguia emprego. Ela tinha duas meninas, ela teve duas filhas. E o que que acontece? Quem cuida das meninas, que faz a comida, que lava a roupa, passa a roupa, tudo é ele. Aí. Coisa linda. Ele não está se virando? Pronto. Por que não? Eu acho isso o máximo, sabia? E por que não? E as meninas já estão bocinhas, já. Tá vendo? E ele que criou. E olha lá, tem fotos aí da mulherada na rua, vamos colocar pra gente se inspirar. Elas estão pedindo respeito, elas não, nós estamos pedindo respeito. As mulheres de todo mundo, é isso que a gente quer, todo, todo, todos os dias, né? E é isso que é legal, né? O que eu falei, das futuras gerações. Eu acho que vai mudar muito, a minha esperança é essa, que hoje em dia a gente vê os adolescentes, eles têm uma cabeça completamente diferente da nossa geração, da minha geração, da nossa geração, da sua geração, né, Cida? E por muito pouco, eles se revoltam, né? Por muito pouco, eles já geram uma polêmica, né? Às vezes até exagerado demais. Mas eu acho que melhor ser assim do que o contrário, né? Melhor ser assim do que engolir sapo, do que engolir coisa que não se deve engolir, como muita gente engole, né? Mas também tem notícia boa, né, gente? Porque, olha, entre a década de 1940 e 1990, as mulheres no âmbito trabalhista passaram de 2 milhões para 23 milhões. Assim, em 1940, a população ativa feminina passou de 19% para 35% e estava concentrada no setor primário da economia. Então, quer dizer, subiu muito. Então, quer dizer, todo mundo entrou muito mais no setor trabalhista. Todo mundo trabalhando mais. Você, no RH da tua empresa, já teve que mandar um homem embora? Já. E aí, como é que foi? Você, mulher, ali de frente para um homem despedindo? Olha, eu confesso que é diferente. Então, eu falo assim que hoje o desafio da mulher, na hora dela se relacionar num ambiente masculino, o desafio é dela mesmo. Porque é uma crença, né? Então, eu percebo que no começo, na primeira vez, eu estava um pouco mais nervosa. E aí, depois, você vai e chama a responsabilidade e é todo mundo igual. É uma igualdade, né? A relação é a mesma. Então, é... Pá! Frente. É uma cacetada só. Só. Exatamente. É se colocar no lugar como se você estivesse do outro lado. Exato. Seria uma cacetada só do mesmo jeito. Sempre. Né? Porque exatamente isso que você disse agora. É a igualdade. Não é... Ninguém está querendo competir com ninguém, né? Nós estamos querendo realmente estar ali, lado a lado. É o que não acontece hoje em dia. É o que não acontece. Bom, com licença um pouquinho, meninas. Vou dar um recadinho ali, ó. De igualdade, porque quem quer ser igual tem que investir em educação, né? Não tem jeito. Tudo começa por ali. Quer ser igual lá no trabalho, tem que ser igual também na educação. Então, quem quer crescer na vida tem que investir em qualidade e garantir um futuro bem legal. Gente, na Uniplan você pode ir pagando mensalidades de apenas R$ 169. Olha, você conta com professores qualificados, aulas diárias, estrutura completa. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E sabe o que é melhor? Você paga só R$ 50 pela matrícula para estudar num grupo educacional presente em várias cidades do país. E ainda conclui o seu curso superior sem dívidas. É isso que você ouviu, ó. Não tem pegadinha não, viu? As mensalidades são de só R$ 169. E você pode fazer a sua inscrição, que é gratuita. Ligue agora no 0800-725-0045. 0800-725-0045. Na Uniplan você pode ir. Então não saia daí, porque daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. Meio dia e 51, o intervalo é rapidinho e eu volto já já, tá bom? Oba, já voltei e hoje, ó, só pra lembrar, é sexta-feira. Que coisa boa, mas ainda dá tempo de você concorrer aos prêmios do SPCAP. Vai lá, gente. Uma graninha extra sempre é bom, né? Você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região pode concorrer. Primeiro prêmio, um Fiat Mobi Easy. O segundo também, outro Fiat Mobi Easy. O terceiro também, mais um Fiat Mobi Easy pra você. No quarto prêmio, olha lá, uma casa! Com o New Fiesta 1.6 na garagem. E tem ainda os giros da sorte com 10 chances pra você ganhar R$ 2.000 pra cada ganhador. O sorteio ao vivasso, às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior, domingo, dia 27. O certificado de contribuição é esse daqui, custa R$ 15,00 só. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então corre lá, que até domingo dá tempo de você comprar, tá bom? Aproveite. Bom, vamos bater mais papo aqui, porque a Natúcia tava me contando que ela contratou um professor, né, homem, pra cuidar das crianças. Ele é o único homem da escolinha? Ele é o único homem. Ué, e aí? Como é que foi? É muito diferente, né? Porque a gente tá falando de igualdade entre as mulheres, mas isso também pode ser invertido. Como foi a experiência? Foi muito bacana. As crianças têm ele como uma referência. Tem uma energia masculina ali, né, que se mistura com a feminina. E historicamente é só as mulheres que cuidam da educação das crianças. Mas hoje a gente já vê outros paradigmas. Então os homens participam como pais da educação das crianças e os professores também. Então ele é formado em pedagogia, é o curso que todas as outras professoras têm e extremamente responsável na educação e cuidado das crianças pequenas. A turminha dele tem de 3 a 4 anos. Oh, que gostoso! E são encantados com o professor. E será que ele sofreu algum preconceito? É, porque a gente tem que ver esse lado também, já que a gente tá falando de igualdade, igualdade. Né, os dois gêneros têm que estar felizes ali. Com certeza. Será que algum pai olhou todo e falou, ah, mas aquele marmanjo que vai cuidar da minha filhinha? Sim, sim. Mas aí nós preparamos, né, todo o ambiente pra chegada dele. Então foi um trabalho mesmo de explicar pras famílias o tanto que era importante a gente também ter uma figura masculina. Sim. Pra referenciar, inclusive, os meninos. Lógico. Que só tem referências femininas no ambiente. Então aí os pais aceitaram muito, que confiam muito na gestão também. Então acreditaram que era pelo bem das crianças e tá lá. Que legal, olha lá, que bom, tá vendo? E não vai ser o único, você vai ver. Não, não, com certeza. Daqui a pouco vai ficar lá igual, vai ver. Isso. Que bom, 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 bom. Muito bom. E você tem alguma experiência boa pra você contar o que aconteceu lá na empresa? O que acontece no dia a dia? Que você incentiva as mulheres? Que você dá o exemplo pra que não aconteça mais aquilo que você falou? Eu fiquei chateada que você falou, ah, mira, não é toda mulher que tem essa garra lá dentro do coração pra conseguir as coisas que quer? Porque eu acho que toda mulher tem, toda mulher tem essa garra lá dentro, mas o que falta é o despertar. O que falta é tirar a poeirinha de cima e falar, olha lá, olha lá, eu encontrei, eu encontrei o meu eu, eu encontrei a minha força, eu encontrei tudo que eu preciso pra ser feliz. Mas às vezes a mulher deixa, vai tampando, tampando, tampando com outras coisas e não se encontra, né? E aí, o que fazer pra tirar essa poeirinha? É isso que você falou, tudo tá dentro e todo mundo tem a mesma força, precisa manifestar isso. E de dois anos pra cá eu venho investindo muito em cursos. E eu sempre incentivei muito as meninas a investirem, a irem atrás. E eu escuto muito assim, ah, mas meu filho, eu sou casada, meu marido, quem vai ficar com as crianças? Ah, eu já tenho filho, eu já tô com essa idade. E eu falo, a idade tá aqui, o tempo sempre é agora, sempre é tempo de fazer alguma coisa diferente. Então, esse ano, duas das meninas começaram a estudar e eu fiquei muito feliz, porque você percebe o brilho, elas falam e elas têm prazer em falar que elas estão estudando, que elas começaram a estudar, mesmo tendo que chegar em casa, às vezes, um pouco mais tarde e cuidar da casa, que faz parte, mas é uma realização, é um brilho que você percebe que precisa ser vivido. Uhum, perfeito, perfeito. É isso aí, gente, é isso que você falou agora, sempre há tempo. E sempre há tempo de mudar aquilo que te incomoda. Então, para cinco minutos e pensa, o que que tá me incomodando? O que que tá me segurando? O que que tá me amarrando? O que que tá aqui, ó, me prendendo, prendendo os meus pés pra trás, que não tá me deixando ir pra frente na minha vida? Depois que você descobrir, você pensa, então tá. Então, o que que eu vou fazer pra me resolver? O que que eu vou fazer pra tirar essa, pra cortar essa corrente aí? Porque sempre tem uma solução. Então, eu vou dar um recadinho ali e eu vou voltar, porque quem vai fechar o programa com uma mensagem de amor é você, Cida. Que é eu, que é, que é o que? Que é você, Cida. Essa bomba eu vou deixar pra você. Não, não, não. Não me coloque fria, não. Ah, mas dançou, dançou. Gente, se você em casa puder escolher entre uma semana de férias ou um mês de férias, o que que você vai escolher? Algumas escolhas são óbvias. E eu tô repetindo aqui a oferta da Oi, ó, porque tá incrível, incrível. Gente, Oi Livre. Você tem 2,5 giga de internet, 450 minutos, pra qualquer operadora no Brasil, usando 31. E pode usar o mês inteiro, tudo isso por apenas 14 reais. E não é uma semana, é o mês todo. Você nunca teve tanto por tão pouco. E ainda pode trocar minutos por internet e internet por minuto sempre que você precisar. É só você usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais, viu? Se você não usar tudo, você depois pode acumular o que você não usou pra usar depois. Basta você fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como errar na escolha do seu pré. É, é óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais acessando oi.com.br barra pré-pago. Aproveita, não vai ficar de fora dessa, tá? Ó, te dei 2 minutos pra você pensar, hein, Cida? Fui ali, já fiz minha parte. Agora eu falei, Cida. Falou pra colocar em frio e é você mesmo que me coloca. Não, agora é sério. Você é referência aqui, Cida. Todo mundo te ama. Você é uma mulher forte. Como você conseguiu o seu lugar, Cida? O seu respeito como profissional e como mulher. Eu acho que todo mundo que te ama, que tá em casa e que te adora, o teu exemplo pra outras mulheres que estão em casa nesse momento e às vezes passando por algum sofrimento e não tem a quem recorrer. Mas eu me lembro muito bem numa época em que as pessoas diziam assim, ah, ruim com eles, pior sem eles. Isso pra mim é a coisa mais chuca que eu já ouvi em toda a minha vida. E hoje, com os dias que tudo mudou, as coisas melhoraram pro nosso lado, isso realmente não existe. Já era. Mas eu cito, você sabe que você falou uma coisa que é uma coisa verdadeira. Eu sou uma mulher batalhadora. A vida inteira. Não pensa que a minha vida só foi de glamour. Absolutamente. Eu fui criada quase que toda a minha vida em colégio interno, porque nós éramos muitos irmãos. Minha mãe não dava conta de cuidar de todo mundo. Então, meus irmãos iam pro colégio masculino e eu ia com a minha irmã pro colégio feminino. E a gente, tudo que eu sei, que eu aprendi, eu devo aos colégios que eu estudei. Mas eu falo uma coisa pra você. Hoje, a mulher, ela tem que se valorizar, ela tem que se amar. Porque se ela não se amar, se não se valorizar, ela nunca vai conseguir nada na vida. É isso. Então, a vida inteira, eu me valorizei. Eu me amo. Eu gosto, eu amo todas as mulheres do Brasil, de Rio Preto, todas. Mas, em primeiro lugar, eu me amo. Isso aí. Então, é por isso que só coisas boas acontecem na minha vida. Se a gente não se amar, ninguém vai amar. Não esperem que ninguém ame. Ninguém. É, a gente tem que se amar. Falou tudo, Cidoca, como sempre, eu te amo também, viu? Eu me amo primeiro, mas depois eu amo você também. Obrigada. Paula, obrigada, Natúcia, obrigada, mulheres incríveis. Gente, fica com Deus. Amo vocês, mulheres todas que estão comigo todos os dias aqui no SBT e você, tá? Força na peruca, como eu sempre falo. Tá bom? Fica com Deus, tenha um excelente final de semana. Curta a sua tarde. Tchau. Tchau.